Oi? Me responde. Você tá aí? O que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta vem uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta nos seus beijos Volta a ser comer antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser comer antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta vem uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta nos seus beijos Volta a ser comer antes Volta a ser comer antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser comer antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus